Olha, Nicole, eram por volta das 17 horas quando o Joel Novar de Jesus, de 52 anos, lavava o seu veículo em frente a uma chacra aqui no Incranova, em Ceilândia. Segundo o relato de testemunha, três veículos chegaram, se aproximaram. Duas pessoas desembarcaram de um desses veículos e efetuaram pelo menos dois disparos de arma de fogo contra Joel. Por causa de carro de ferro, né? A família, a mãe dele que vendeu, disse que vendeu aqui para os caras aí. Aí os caras foram e queriam que ele saísse daqui, já apontaram a arma para ele e tudo. Aí agora aconteceu isso. Após a família ter cedido esse pedaço de chão aqui... Foi, aí começou a briga. Um fato que chama bastante atenção é que quem veio cometer esse crime sabia exatamente o que estava fazendo, pois como vocês podem ver, é um local de difícil acesso, sem iluminação. E a rua que dá acesso à casa da vítima, o Sr. Joel, ela não tem saída. O que leva a crer que eles teriam deixado o veículo nesse local, executado a vítima e fugido em sentido ignorado. Aqui eles extraem esse cascalho aqui, que tem um alto valor comercial. Tem, tem. Essas discussões com esses grilheiros que a senhora fala, já... Já tem tempo, já tem mais de ano. Uma das filhas da vítima, ao ver o pai sangrando, o coloca dentro de um veículo, um Chevrolet Astra, e segue em sentido ADF 180. Chegando lá, ela se envolve num acidente com um caminhão, pois a mesma não era habilitada. Correu, passou, correu, o pai dela. A mulher gritando, me ajuda, ajuda a minha cunhada. Ajuda ela, ela falou, tia, eu sei dirigir, eu não posso ir para... Eu não sei, eu nunca peguei BR, mas eu vou. Pegou o carro e foi, eu vou salvar meu pai. Após o acidente, militares foram acionados para prestar atendimento. Ao chegarem no local, constataram o óbito. As investigações desse caso agora seguem a cargo da 19ª Delegacia de Polícia.